Eu vou lá entrevistar o Tite, pra saber um pouco mais sobre o Adenor Leonardo Bach, pra saber mais do próprio. E aí jogaram uma sinuquinha e tal, falaram de trabalho, óbvio, mas essa é uma entrevista bem legal, com algumas curiosidades sobre Tite pra você. Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos. Olha, pra bater esse papo com o técnico Tite, eu convidei o Raul... Diz que é a primeira vez que eu toquei a mão e vou pegar o taco, eu sei jogar um pouquinho. Quando o jogador praticou muito com a sinuca, sabe? Sim, sim, aí tinha, tinha com os grupos de amigos, não era lá, mas eu pensei jogar legal. Deixou o final de que sinura é esse aqui? Nossa, foi sem querer, viu? Quando o time que você dirige perde o jogo, você se sente o principal culpado com o técnico. Primeiro eu uso, eu cuido pra usar um termo, Mauro, que ele é importante, assim, culpado, ele fica às vezes pesado. Mas eu coloco pros atletas, assim, ó, todos nós somos responsáveis. Eu, enquanto comando, tenho a minha parcela grande de responsabilidade. O que dá mais prazer, o trabalho propriamente de campo, aonde você se sente mais Tite, ali? Campo. Campo. Ali é fascinante, aí tu olha assim, te dá prazer. Uma equipe que ela troca passe, daqui a pouco, na troca de passe, ela, 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 ela encontra uma luz e uma alternativa que tu não imaginou. Tu termina o trabalho, assim, eu tô do lado do palavrão, assim, pô, que ele é, que bom, que bom o trabalho. Você vive 24 horas no futebol quando tá aqui no centro de treinamento, porque você não sai muito pouco do centro de treinamento, parece que você pelo menos quer ir pra dormir. É, não vai, não deu, não sei o que. O que é que você só pensa nisso? Não adianta eu querer mentir fora daquilo que eu também penso nisso. Você tem que se tornar um chato pra tua mulher, pra teus filhos, nesse sentido, pô, o meu pai só pensa em futebol, o tipo só fala em futebol, você só fala em futebol e cara? Meu filho foi educado, assim, ele aprendeu a curtir, assim. Ah, legal. A minha filha vibrou e abraçou a minha esposa quando já atingificou, porque sabia que era importante. Quer dizer que ao invés de você chamar a família pra ir ao shopping, ao cinema, você convida todo mundo pra assistir um jogo na televisão, como você tá de boa. Não, eu vou, mas eu vim pra lá de boa. O que que você faz quando dão peso de futebol, o que que te diverte, te dá prazer nisso, né? Cinema, legal. Eu gosto de jantar fora e fazer um fio, fazer um churrasco. A tua academia é de bingo ou de vodka? Em vez de quando você fala, vou preciso ir pra casa tomar a caipirinha com a mulher, né? Eu vou pegar o Matheus, a Rose e a Gabriela estão me esperando, eu vou tomar uma caipira desse tamanho, assim. É de vodka, assim, na verdade. Às vezes é de pinga, mas de pinga lá... Quem vai classificar esse grupo aí, hein? Coríntios, São Paulo e São Lourenço, ou eu já tô excluindo o Danúbio? Eu acho que ele não vai ter condição de competir com esses três. E eu vou dizer aquilo que o meu... Aquilo que o meu sentimento, a minha cabeça e o meu coração estão assim. Eu torço pra que seja Corinthians e São Paulo e Clássico. Sem demagogia. É o meu sentimento. Você monta ou improvisa? Ah, não. Tô te dando jogo de graça, cara. Cada bola que eu tô perdendo aqui... Bom, tô dez anos sem jogar, você tá vinte. É, quando eu erra, caiu uma bola minha. Aí ele fez, não é, tô lá. Se eu errar essa seis também, eu pago de jogar, né? Hein? Vai emburrar a branca junto. Não vai, não. Ih, eu errei. Ih, eu errei. Meu Deus do céu. Tite, diante da qualidade desse jogo, eu proponho que você me leve a um local. Aqui é o que menos você utiliza. Agora vamos, então, a um que talvez seja o que você mais utiliza. Na sua sala, a sala do comandante. É ali que você consenta, abre o computadorzinho, pensa. Você vê os vídeos antes ali? Aqui, nesses dois locais lá. Podemos conhecer lá, dá uma olhadinha. Nesse jogo nosso aqui, tá de uma qualidade. Não, 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 não. Bom, aqui você trabalha no computador, né? Sim. Aí chama o atleta, vem aqui. Aí você traz um buru de vendedor também. Traz mesmo, sim. É, sim. E vai mostrando pro cara ali, ó, quero você aqui, faz isso. Sim. Tem uma história legal, que não foi aqui. Se fosse, eu diria. Falei pra teta, não. Naquele momento que tu teve, tu abriu o braço e te deu a oportunidade do ar. Não, senhor, eu não vi. Não, não, não. Digo, não, porque tu... Não, 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 não. Não, não, não. Então vem cá. E puxei o computador e fiz assim, ó. E aí? Aí ele olhou, ele disse... Aí me deu uma curva, né? Eu não tinha visto ainda, mas você tem razão. Ele tinha visto, na verdade. Eu fiquei de conta, ele não quis ter a grandeza de admitir que o fato tinha dado. Tite, já agradecendo pra gente terminar esse papo, queria te dizer o seguinte. O ano mal começou e o Corinthians já tá sendo visto como um time muito forte. Essa movimentação em torno, essa falação em torno do Corinthians, do Tite, isso te agrada ou te preocupa? Merece os elogios, merece, porém, a exigência de manter um padrão, de manter uma regularidade durante uma etapa maior. É muito tempo que ela foi feita, né? Sim, sim, sim. Bom, eu ia dizer boa sorte pra você, mas eu não gosto. É bom trabalho pra nós. Valeu, valeu, obrigado. 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 Obrigado.